Picasso, é que nem a gente... Bom, vamos começar. Go live! Go live! Começou? Boa noite, boa noite, pessoal! Muitos, muitos, ó, muito bem-vindos a mais um aulão de destaque aqui no Psicologia em Destaque. Tô muito feliz de estar com vocês hoje. E tô trazendo um tema que é super importante, né? Terapia cognitivo-comportamental. Vamos falar de introdução à TCC temas importantes, né? Sobre TCC pra vocês. Eu sei que muita gente que já tava aqui, que eu já tava olhando quem tava esperando pra nossa... pro nosso aulão, já sabe sobre TCC, mas eu vou trazer hoje também umas ideias e metáforas. Inclusive, já tô até com a Matrioska aqui do meu lado. Vou explicar pra vocês como que ela vai nos ajudar hoje. E é isso. Bem-vindos. Vamos falar sobre TCC na noite de hoje. Ah, eu quero aproveitar e falar pra vocês também. Se vocês ainda não se inscreveram no nosso canal, se inscreve aqui. Já dá o seu like aqui no nosso vídeo e se você não nos acompanha no Instagram, segue lá, Psicologia em Destaque. Temos o podcast, temos o YouTube aqui, temos o Instagram, temos... o que mais? As playlists do Spotify, temos a comunidade do Instagram, temos os nossos produtos gratuitos, temos o Facebook, o nosso site, psicologiaemdestaque.com.br e o School também. Então, confiram todas as nossas plataformas e fiquem sempre ligados e vamos começar o nosso papo. Gente, eu queria começar falando hoje sobre as ondas em TCC, né? Antes de a gente falar da TCC, né? De tudo da TCC bonitinho que eu vou trazer pra vocês hoje, eu sei que o que gera também muitas dúvidas em todo mundo são essas nanadas dessas ondas e essas siglas todas que existem em torno das terapias cognitivas, né? De uma forma geral. Quando eu falo as TCCs, é porque não é só a terapia cognitivo-comportamental. Existem várias abordagens que têm ali uma base da terapia cognitiva e que acabam se encaixando nesse grupo chamado de terapias cognitivas. Então, eu queria explicar um pouquinho melhor pra vocês o que são essas danadas dessas ondas e em que posição a TCC se encontra. Na verdade, a primeira onda, né? Acabou surgindo com o início lá do behaviorismo, né? Que tinha muito aquela questão de condicionamento, né? De pavilove, enfim. Muito daquela inspiração de terapia comportamental, certo? E aí, depois, começaram a surgir as terapias cognitivas, né? Que se apossaram também, de certo modo, de muitas estratégias comportamentais de primeira onda e que também traziam essa visão da terapia cognitiva. E nasce aí com Aaron Beck no final dos anos 60, por aí, entre anos 50 e 60. Ele começou a desenvolver a terapia cognitiva junto com essas abordagens também comportamentais que foi batizada de terapia cognitivo-comportamental. E as terceiras ondas em TCC, na verdade, são essas terapias contextuais, essas terapias que acabam surgindo, né? Dos anos 2000 pra cá, digamos assim, e que envolvem, né? Essas terapias que vão trazendo outros focos. É como se fosse uma nova forma, um... Eu acho que vou usar o termo aprimoramento, talvez, um avanço, talvez, da terapia cognitivo-comportamental. E aí, quem me acompanha deve imaginar, né? Já sabe, quem não sabe, eu tô contando agora que eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental e com a terapia dos esquemas, que é uma terapia de terceira onda em terapias cognitivas. Não são abordagens iguais. Todas essas abordagens de terceira onda, elas são abordagens independentes. Então, o que eu quero dizer com isso? Que elas têm teoria, técnicas próprias, certo? Mesmo tendo uma base em terapia cognitiva, não quer dizer que elas são equivalentes ou uma TCC diferente. Não, é uma abordagem... São abordagens diferentes, certo? Mas hoje, aqui no nosso papo, eu vou conversar com vocês sobre a terapia cognitivo-comportamental, que, na atualidade, é uma das abordagens que tem maiores comprovações científicas e estudos. E é uma terapia que eu sou apaixonada, uma abordagem que eu sou apaixonada e que eu trabalho há muitos anos já na minha vida aqui de prática clínica, certo? E aí, como é que surgiu a TCC? O Arunbeck, quando ele começou a desenvolver a terapia cognitivo-comportamental, na verdade, ele era psicanalista, né? E ele começou a perceber que ele não estava conseguindo ter os resultados que ele almejava com pacientes depressivos. Então, ele começou com a psicanálise que ele utilizava na época. Então, ele começou a desenvolver essa terapia, né? Que é a terapia cognitivo-comportamental. Porque ele começou a perceber que esses pacientes não estavam avançando e ele começou a perceber também que eles tinham uma tríade cognitiva, que é o que ele chama de visão de si, do futuro, do mundo, dos outros, muito negativa, muito pessimista. Então, essa tríade negativa da depressão foi o que deu início a essas pesquisas mesmo, né? Tanto que o primeiro livro que ele publicou era de depressão, pré-depressão, né? Então, depois foi que a terapia, a teoria foi se aprimorando, né? Inclusive, tem um livro muito famoso que eu super recomendo pra vocês, que é o da Judith Beck, né? O Teoria e Prática, que é uma bíblia da TCC, é um clássico, então acho que sempre tem que ter. Inclusive, recentemente me perguntaram se esse livro, apesar do tempo, ainda era um livro atual. Sim, é um livro que é importantíssimo e ele é base pra gente entender bem, compreender bem a TCC. Que é uma das críticas que eu sempre faço, né? Que eu acho que aqui no Brasil a TCC se disseminou de uma forma muito grande. E eu acho que muitas vezes essa essência de teoria, mais robusta mesmo, acaba sendo deixada de lado e as pessoas levando como se fossem simples técnicas aplicadas. Na verdade, é uma terapia muito complexa, uma abordagem muito completa, na verdade. Não é complexa, é completa. Então, por ser tão completa, a gente precisa aplicar ela de uma forma geral pra poder ter os resultados que a gente almeja. Porque usar só técnicas isoladas, muitas vezes, não vai garantir o sucesso na nossa prática clínica. Então, a gente precisa, sim, seguir a abordagem. Aplicar técnicas isoladas não garante a TCC, tá? Então, até voltando aqui um pouquinho, eu trouxe uma citação pra vocês, acho que foi bem pequenininho aí pra ler, mas as terapias de terceira onda em TCC, na verdade, segundo esse autor, ele fala que é muito sensível, né, esse contexto mais de fenômenos psicológicos, não apenas a sua forma, então, também falando sobre estratégias de mudanças contextuais, experimentais, mais didáticas. Na verdade, é como se as terceiras ondas em TCC, elas fossem reformular e sintetizar, né, gerações anteriores de terapias cognitivas. Então, é aquilo que eu falei, é como se fosse uma nova visão ou até uma ampliação daquela teoria anterior, tá? Enfim. Então, voltando aqui pra essa história da terapia cognitivo-comportamental, né, que eu já fui indo e voltei aqui por conta dessa citação que eu trouxe pra vocês. A terapia cognitivo-comportamental tem uma frase que eu adoro, então, quem já assistiu aula minha com certeza já me ouviu falando, que é aquela frase que não são as situações da nossa vida que causam sofrimento e sim a nossa interpretação sobre tais situações. E o que é que o Beck quer dizer quando ele fala sobre isso, né? Que, na verdade, são as nossas crenças que vão dar uma visão de determinada coisa pra gente. Então, a gente pode viver aqui a mesma experiência, vocês podem estar me assistindo aí de lugares diferentes e cada um tem uma percepção diferente do que eu tô dizendo ou sentir diferente ou captar de uma forma diferente porque sempre vai basear dentro do que a gente tem internamente. Ou, sei lá, a gente pode estar aqui nessa sala agora e de repente escutar um barulho muito estrondoso. BUM! E aí, eu posso ficar tranquila porque eu tenho certeza que foi algo lá da obra de cima que caiu. Ou, a Ellen Michagera que tá aqui pode achar que é alguém que tá tentando arrombar a clínica. Enfim, então, cada percepção vai ter muito a ver também com o nosso sistema de crenças, né? Então, vai ter muito a ver com o tipo de simbolismo que a gente coloca nisso aqui. Então, o que a TCC basicamente considera? Que a influência da cognição sobre as nossas emoções, né? Então, tudo que a gente pensa, a cognição aqui vem de pensamento, tudo que eu penso vai influenciar em como eu me sinto, em como eu me comporto e nas respostas fisiológicas que o meu corpo pode ter. Então, tem uma situação, gera um pensamento automático na minha cabeça, gera uma reação que eu vou ter aqui de comportamento e eu posso ter também uma reação emocional frente a tudo, ou uma reação fisiológica frente a tudo isso. Então, é situação, pensamento, comportamento, emoção, comportamento e reação fisiológica, certo? Então, eles meio que se, eles se completam, né? E eles se retroalimentam, é um ciclo. Então, se a gente quer ter, de fato, uma mudança estrutural na vida de um paciente, a gente vai precisar fazer uma reestruturação nesse ciclo, que é o que a gente chama de reestruturação cognitiva, certo? Então, é como se eles ficassem reforçando as cognições já existentes. Então, a gente precisa transformar o sistema de crenças do nosso paciente. Então, eu quero até explicar um pouquinho melhor para vocês como que é esse sistema de crenças também, mais para frente a gente vai falar melhor sobre isso. Eu já falei, né, que o Aaron Beckin criou, a TCC e é uma abordagem muito ativa, diretiva, psicoeducativa. O que eu quero dizer com isso? Ativa porque o nosso paciente, ele é ativo na terapia. A gente vai também, nós somos terapeutas ativos na terapia. A gente não é aquele terapeuta que só escuta e fica passivo. A gente também participa ativamente. É uma terapia muito colaborativa. O Beck trouxe muito essa importância de uma relação terapêutica fortalecida. Então, ele trouxe essa visão que uma relação terapêutica que vai ajudar a trazer o sucesso na psicoterapia. Então, relação terapêutica é foco em terapia cognitivo-comportamental porque é através dessa relação terapêutica que a terapia vai acontecer, que os processos vão se desenvolver. Então, precisa ter muito essa confiança entre terapeuta, paciente, paciente e terapeuta. É muito diretiva porque a gente é muito focada na solução de problemas. Isso também gera até alguns mitos em relação à TCC, como se a TCC não trabalhasse o passado e crença central, já já a gente vai chegar lá, foi formada onde, gente, no passado, mas a TCC sim é muito mais focada nas questões que estão surgindo no momento. Ela é muito psicoeducativa porque a todo momento a gente vai estar psicoeducando o paciente sobre a psicoterapia, sobre a TCC, sobre o que está acontecendo, mostrando conceitualização. É uma terapia estruturada, então a gente tem estrutura de sessão, tem estrutura do tratamento, mas não quer dizer que é uma terapia engessada, tá? A gente também pode utilizar muito de acordo com a singularidade de cada paciente e com o timing que cada paciente precisar. É uma psicoterapia que utiliza tarefas de casa e também utiliza técnicas cognitivas e comportamentais. Então, tarefa de casa é algo muito essencial em TCC, né? Porque, imagina só, principalmente quando a gente trabalha com criança e adolescente, se a gente for pensar o universo da psicoterapia, sei lá, são 50 minutos por semana. Então, é muito pouco diante do universo de dias que o paciente dá em casa. Então, por isso que as tarefas de casa são passadas em TCC, para o paciente continuar fazendo os exercícios enquanto está em casa, certo? Então, utiliza essas técnicas tanto cognitivas quanto comportamentais. E a TCC, né? Ela se baseia na teoria de aprendizagem social, de lá, de bandura, né? Aquelas inspirações também. E acredita muito que ambiente, temperamento, comportamento vão determinar, vão se determinar e reciprocamente, quase que não sai, e que o comportamento é um fenômeno dinâmico, tá? Então, acredita muito que os contextos influenciam o comportamento e vice-versa, que é o que eu já falei anteriormente para vocês. Então, para a terapia cognitiva, cinco elementos estão envolvidos na conceitualização de grandes dificuldades psicológicas. o que é isso? A terapia cognitiva, de forma geral, acredita que cinco elementos vão sempre determinar aí nessas dificuldades que a gente vai ter. Primeiro, o contexto interpessoal e ambiental. Então, essa parte de relacionamentos, como eu me relaciono com as pessoas, o ambiente que eu estou inserido. A parte de fisiologia também, certo? Funcionamento emocional, comportamento e cognição. Então, esses fatores estão todos interligados para determinar como a gente vai enfrentar as situações que acontecem com a gente. E aí, eu trago para vocês uma síntese daquilo que eu falei, que é situação, uma determinada situação vai gerar um tipo de pensamento em mim que vai gerar uma determinada emoção e vai gerar um determinado comportamento e eu posso ter reações fisiológicas nesse contexto. E aí, pensamento automático, o que é esse danado desse pensamento automático? São pensamentos rápidos, não avaliativos, que surgem na nossa cabeça diante de tudo que a gente vive. Muitas vezes, esses pensamentos automáticos podem ser pensamentos simples, que não vão interferir muito em nada no nosso contexto. Mas, às vezes, esses pensamentos automáticos têm uma base disfuncional muito grande de crença que faz a gente olhar as coisas de uma forma até distorcida, que não é segundo o que é real de fato. Então, tem uma diferença. Por exemplo, se eu olhar para essa taça e disser para vocês essa taça é azul, eu estou vendo azul. Vocês vão me dizer naquela, você está com algum problema? porque essa taça é transparente, é de vidro. Então, por que eu estou vendo azul? O que está me fazendo enxergar azul? Será que eu não estou vendo de uma forma distorcida a realidade? Essa é a ideia que a TCC traz. Então, esses pensamentos, muitas vezes, podem trazer emoção. Emoção também pode acontecer antes do pensamento, porque, às vezes, essa memória emocional pode surgir mais rápido e inundar a gente do que o pensamento e o comportamento. E essas reações fisiológicas também associadas, só um resumindo do que eu já trouxe para vocês. E aí, gente, a gente precisa entender que, na terapia cognitiva, o processamento de informações tem um papel central na influência das emoções, dos comportamentos e das respostas fisiológicas. Então, esse processamento de informações é o que vai determinar como eu me sinto, como eu ajo, tudo isso, tá? Como eu penso. Então, a forma que eu processo essas informações é que vai determinar essa minha interação com o ambiente. E aí, eu queria falar para vocês um pouco sobre essas camadas de crenças, né? Que eu falei de pensamento automático. Então, deixa eu explicar melhor o que danado são essas crenças em TCC. Na verdade, na terapia cognitivo-comportamental, o Beck sempre pontuava, pontua, né? Ele tá vivo. Ele sempre pontua que existem três níveis de crença, né? Que são as crenças centrais, as crenças intermediárias e os pensamentos automáticos. E aí, eu trago para vocês essa matriosca, né? Que eu falei que eu ia dar o exemplo. E aí, eu acho que também é outro exemplo. Quem me viu aqui já deve ter visto eu falando da danada da árvore, mas hoje eu vou trazer a mesma explicação, só que usando as matrioscas. Porque é mais ou menos isso. Então, quando a gente olha para essa matriosca, o que a gente vê primeiro é essa casca aqui de fora, né? Eu acho que eu posso mostrar aqui. Posso aqui? Tá. Então, o que a gente vê primeiro é essa casca aqui de fora, essa matriosca grande. É como se fossem os pensamentos automáticos. Mas dentro dela, tem outra. Outra camada de crença aqui. Que seria a crença intermediária, né? Que a gente pode associar aí, que é o que dá base para esses pensamentos. Então, a crença intermediária são suposições e regras que o paciente cria para a sua própria vida. Geralmente, vem frases de sim, então. Se eu sou fracassado, então ninguém vai me amar. Se eu não sou bom o suficiente no seu aqui, então as pessoas vão me achar um fracassado. Então, se eu tirar zero na prova, então eu nunca vou ter sucesso na minha vida. É como se fossem frases bem deterministas e podem surgir muito nessa se, então. Fica fácil de entender. E aí, essas se, então, elas dão base para esses pensamentos automáticos. E aí, dentro delas, ainda tem um nível mais profundo de crenças, que seria essa outra matriosca aqui, que seriam as crenças centrais, que são crenças enraizadas, profundas, muitas vezes construídas aí na infância e adolescência segundo as experiências de vida que os pacientes tiveram. Nas relações com pais, irmãos, colegas, professores. Enfim, todos os ambientes que você acabou se relacionando, acabou tendo experiências. Então, a crença central, que seria essa matrioscazinha aqui de dentro, eu não sei se vocês conhecem essas matrioscas, são aquelas bonecas russas, né? E aí, essa crença central aqui, ela acaba determinando até de uma forma inconsciente a forma que a gente pensa a agiscente. Só que, às vezes, a gente não se dá conta. Às vezes, a gente não sabe nem qual é a crença central que a gente tem. Então, vamos imaginar um paciente que tem uma crença muito forte aqui central de desvalor. Então, eu tenho um registro aqui dentro de mim de um desvalor muito grande. Eu me sinto desvalorizado, eu me sinto diminuído, né? Eu me sinto muito desvalorizado nas minhas relações. Então, essa é a minha crença central e eu nem tenho consciência disso. E aí, muitas vezes, essas regras vão aparecer dentro de mim, né? Então, já que eu não tenho valor mesmo, então ninguém vai gostar de mim, tá? Então, já que eu não tenho valor, as pessoas não vão nem querer fazer questão de estar perto de mim. Então, já que eu sou desvalorizada, as pessoas vão se aproveitar de mim. Sei lá. Então, acaba essa crença central dando margem para essas crenças intermediárias que podem aparecer em formato de pensamento automático, do tipo, receber um olhar feio de uma criança, por exemplo. Uma criança pode pensar, eu tenho certeza que ele não gosta de mim. Eu tenho certeza que ele está lembrando daquilo que eu fiz errado. Ou então, trazendo muito para ele, né? Uma distorção, deixa eu ver outra distorção, de rotulação, como se tivesse um rótulo. Ai, eu sou um fracasso mesmo, ninguém gosta de mim, né? Então, são três níveis de crença que existem em TCC. Então, vamos lá, mais uma vez. Pensamento automático, que é o mais fácil da gente perceber, que é o que está aqui por fora, que é aqueles pensamentos rápidos, não avaliativos, que surgem, na nossa mente, que seria aqui, a matriusca zona grandona, a boneca de fora. A crença intermediária, que é a que está no meio, que seria suposições e regras, que a gente acaba criando para a nossa vida, para enfrentar, meio que para a gente poder lidar com as crenças centrais, e dentro das crenças centrais, mais profundas, enraizadas. E, na verdade, o foco na terapia, cognitivo-comportamental, sempre vai ser fazer uma mudança estrutural na crença central. A partir dessa mudança estrutural da crença central, é que a gente vai conseguir ir modificando, aos poucos, o sistema de crença. Então, a partir do momento que eu consigo mudar uma crença central, eu vou, aos poucos, conseguindo mudar as minhas suposições e regras, tá? E, aos poucos, eu vou conseguindo mudar o meu pensamento automático e minhas distorções cognitivas. Então, distorção cognitiva são pensamentos automáticos que têm uma base de crença central muito disfuncional, tá? Então, esses são os três níveis de crença, certo? Crença central, crença intermediária e pensamento automático. Isso aqui é bem importante da gente entender, né? Então, a crença central é a mais enraizada e profunda, a crença intermediária é outra que a gente consegue perceber também conversando com o nosso paciente e o pensamento automático são esses pensamentos rápidos, não avaliativos. Quando eu falo não avaliativo, porque é um pensamento que simplesmente vem na nossa cabeça. A gente não para pra ficar pensando ah, esse pensamento existe, esse pensamento não existe, esse pensamento é certo, esse pensamento é errado. Ele vem. A gente não tem muito controle sobre ele. Ele simplesmente brota na nossa cabeça. Às vezes a gente até fica depois não, isso não faz sentido, não, não era pra pensar assim. Mas ele veio. E aí ele pode ter uma distorção por trás que eu acho que tem aqui num próximo slide pra eu explicar pra vocês o que são exatamente esses erros cognitivos ou essas distorções cognitivas. Então, a gente sempre vai ter esse pensamento automático, né? Em relação a tudo. Então, vocês podem ter pensado antes de começar a aula, será que eu vou gostar dessa aula? Será que vai me ajudar? Será que vai dar certo? Será que ela é boa? Será que eu vou entender alguma coisa? Será que é muito complexo? Será que é muito simples? Será que ela já falou isso aqui antes? Isso tudo é pensamento automático. Mas não quer dizer que esses pensamentos são distorcidos, eles são pensamentos automáticos normais, assim, tipo, que não tem uma base disfuncional por trás. Mas muitas vezes, quando tem uma base disfuncional que tá focada ali nas nossas crenças, a gente começa a ter essa interpretação, digamos assim, né? Como, parafraseando lá o Beck no início. Então, eu tenho certeza que vai ser muito difícil. Tá vendo? Eu nunca aprendo nada mesmo. Então, já tô trazendo pra mim o problema. Ai, eu tenho certeza que eu não vou conseguir aprender nada. Então, acaba também tendo uma base de distorção por trás. E a gente, enquanto terapeutas, temos a tarefa e a missão de tentar desvendar quais são as crenças disfuncionais, né? Que estão por trás desses pensamentos automáticos e desses erros cognitivos, dessas distorções cognitivas dos nossos pacientes. Então, a gente vai ter que, junto com esses pacientes, ir guiando, os guiando, pra eles descobrirem, né? Quais são, reconhecerem primeiro quais são os pensamentos automáticos, depois descobrirem quais são as distorções que existem nos pensamentos, depois quais são as suposições e regras que eles colocam naqueles pensamentos e depois com a crença central que está por trás. A reestruturação cognitiva, de fato, só acontece quando a gente consegue reestruturar todo esse sistema de crenças. Por isso que a gente não pode adiantar, né, o processo da terapia, não pode querer colocar o carro na frente dos bois, porque a gente não pode ir direto na crença central sem ter preparado todo o sistema de crenças do nosso paciente. Então, a gente precisa prepará-lo pra ele poder estar pronto para acessar a camada mais profunda da bonequinha russa dele. Porque se a gente vai e joga assim com tudo, às vezes ele não está pronto para receber. Então, a gente precisa respeitar esse processo e ir trabalhando camada por camada de crença, tá? Então, erro cognitivo ou distorção cognitiva significa um pensamento automático que tem uma base disfuncional, né? E aí existe uma lista gigante, eu acho que eu separei alguns pra vocês aqui. Existem distorções como catastrofização, raciocínio emocional. Catastrofização, eu acho que é bem comum, né? Eu tenho certeza que vai dar tudo errado, ninguém vai assistir minha live. Vão ter zero pessoas... Ah, Helen e o Yuri estão rindo aqui. Vão ter zero pessoas na minha live. Então, vai dar tudo errado, vou esquecer de tudo. A bateria da câmera vai acabar. É tipo, imaginar o pior cenário em todas as situações. isso é catastrofizar. Quem nunca, né, gente? Quem tá se identificando aqui, se você tá se identificando, comenta aí. Eu já fiz isso, já tive. Ou então, se você tem alguma dessas distorções que eu tô falando, comenta aqui pra gente que o seu comentário também é muito importante pra gente. Raciocínio emocional é muito assim, quando eu penso algo, tipo, e eu sinto. Então, tudo que eu tô pensando, que eu tô sentindo, eu trago como se fosse verdadeiro, sem necessariamente ser, né? Pensamento tudo ou nada. Ou tudo é muito bom ou é muito ruim. Como se não existisse o meio termo, né? Ou vai dar tudo errado, mas não tem como ser médio, bom, né? Leitura mental é uma distorção muito comum da gente tentar imaginar o que as pessoas estão pensando. Ah, eu tenho certeza que ninguém tá gostando da minha live. Eu tenho certeza que fulaninho não gosta de mim. Eu tenho certeza que você tá pensando que eu não acertei tal coisa. Então, leitura mental. é a gente acreditar que tem esse poder, né? Sobre o que o outro tá pensando e sofrer por conta disso. Porque a grande sacada aí, gente, é porque essas distorções cognitivas, elas trazem sofrimento, né? Quando a gente acredita cegamente em um pensamento distorcido, a gente sofre pra caramba. Porque todos nós, né? Vamos fazer de tudo pra não acessarmos a nossa crença central, que é a matrioscazinha aqui de dentro. Pega ela de novo. Porque quando a gente ativa essa crença, a gente começa a pensar, sentir e agir conforme a crença. É como se ela dominasse a gente. É como se ela desse um... A gente só funcionasse nela. Ativasse aqui um modo na nossa cabeça que a gente vai funcionar segundo essa crença. E aí, essa crença é uma crença que faz a gente sofrer. Porque muitas vezes ela é disfuncional, né? A base de crença central é disfuncional faz a gente sofrer. Não tô dizendo que toda crença central é ruim, tá, gente? Mas a gente tá focando aqui no que a gente vai trabalhar na terapia. E aí, quando a gente pensa e sente, quando a gente começa a agir em função de uma crença ativada, é sofrimento na certa. E esse é o ponto da gente trabalhar com os nossos pacientes. E é muito importante falar que todas essas distorções, essas crenças fazem sentido pro paciente, certo? Então fazem total sentido pro paciente. Então, às vezes é óbvio, né? Pra quem tá assistindo, pra quem tá atendendo. Até pra... Às vezes quando a gente vai querer opinar na vida de um amigo, né? Tá tão óbvio, tá na cara. Mas não é assim que funciona. Porque pra pessoa, às vezes, não tá óbvio. Porque faz sentido, né? Porque tá numa base de crença central. Generalização também, né? Achar que tudo que... Se aconteceu de uma vez, assim, deu errado, vai dar sempre errado, né? Como se eu fosse generalizar estímulos e etc. Então, existem várias distorções cognitivas e a gente precisa conhecer todas pra poder orientar melhor nossos pacientes. E eu acho que sempre, gente, é importante a gente também reconhecer que tipo de distorção acaba chegando na gente também. Pra gente saber, né? Exatamente quando algum paciente nos ativa. Pra gente saber exatamente quando a gente também precisa melhorar. Qual é aí o nosso déficit... Não é déficit cognitivo no sentido de... De déficit cognitivo de processamento, tá, gente? Mas qual é o nosso déficit aí de... Que acaba trazendo mais essas distorções cognitivas nesse sentido que eu tô querendo dizer. Então, acho que é muito importante a gente perceber também como é que tá aí o nosso processo pra saber como que os pacientes podem nos ativar e como a gente pode ser ativado também. Então, existem várias distorções. Eu trouxe só algumas pra vocês conhecerem. Quem ainda não conhece ou pra revisar pra quem já conhece. Mas só lembrando que uma distorção cognitiva sempre faz muito sentido pra quem a tem. Então, até a pessoa conseguir compreender que, de fato, é distorcido é um processo. E a terapia cognitivo-comportamental a abordagem na psicoterapia vai levar nesse sentido pra conseguir trabalhar essas questões. E aí, né, voltando aqui. Pensamento automático boneca de fora. Crença intermediária boneca de dentro. Volto pra boneca mais profunda que são as crenças centrais. Então, o Beck ele definiu aí em três grandes grupos de crenças centrais. Desamor, desvalor e desamparo. Tá? Então, as terapias contextuais elas acabam ampliando também essas questões de crenças mas vou focar aqui na TCC. Tá? E aí, a crença de desamparo é quando a pessoa sente que não tem com quem contar, né? Que tá desamparado, que tá sozinho na vida. Desamor quando não se sente amado o suficiente. E desvalor quando não sente que tem valor o suficiente. Eu acho que a gente já foi conversando até então e elas são muito auto-explicativas. Então, o Beck ele dividiu em três grandes grupos de crenças centrais que é como se fosse aí a bonequinha mais profunda que acaba dando margem pra crenças intermediárias e pensamentos automáticos também. Então, essas crenças centrais elas são construídas de acordo com as nossas experiências. Experiências de vida, experiências relacionais, tem questões de temperamento também que podem interferir no desenvolvimento dessas crenças. Então, tem muito a ver com as nossas experiências de vida e com quem nós somos. Então, as nossas crenças centrais elas nos definem. Mas quando essas crenças centrais são muito disfuncionais é a nossa hora de enquanto terapeutas trabalharmos, fazermos a diferença. E o nosso objetivo na TCC vai ser fazer uma mudança estrutural no sistema de crença focando sempre nessa mudança da crença central mais disfuncional, desativando essa crença que muitas vezes está tão ativada a pessoa está se sentindo ali com essa crença tão forte que atrapalha o funcionamento dela de forma geral. Então, essa é a nossa missão. Então, existem algumas estratégias de enfrentamento que os nossos pacientes podem ter que a gente pode chamar de coping que vem do inglês de forma de lidar mesmo de enfrentamento que são esforços cognitivos e comportamentais. então são esforços que cada um vai ter para poder lidar com os eventos e com as situações estressoras, tá? Então, essas estratégias de enfrentamento cada pessoa vai ter ah, tá! Cada pessoa vai ter uma estratégia de enfrentamento para poder lidar para manejar isso tudo. Então, imagina só, eu tenho uma crença central ali bem disfuncional. É óbvio que o nosso inconsciente aí, né? Que o nosso processamento aí vai inventar uma forma de lidar que nem sempre é funcional com essas crenças centrais. Temos uma pergunta. Joia! Olha como estamos chiques com a pergunta, viu? Todas as crenças são trabalhadas simultaneamente? Podem ser sim e vai depender muito de cada caso, tá? Mas a gente pode trabalhar simultaneamente sim. Até porque, gente, às vezes elas se retroalimentam. Então, às vezes é muito difícil a gente separar completamente, né? Uma crença de outra. Mas eu acho que vai depender muito de cada paciente, tá? A gente pode trabalhar tanto separado como simultâneo. Eu acho que vai depender muito da história de um paciente. Até porque, como eu falei, às vezes uma crença de desvalor, às vezes acaba puxando também aí um desamor a depender da pessoa, tá? Então, tem pessoas que às vezes tem todas, tem pessoas que às vezes só tem uma. E, como eu falei, as terapias contextuais acabaram explorando mais e ampliando essas crenças, né? algumas das terapias contextuais. Em outro momento a gente fala também sobre isso. Mas, sim, podem ser, sim, trabalhadas simultaneamente. Devem, na verdade. Quem tiver pergunta, gente, pode mandar aqui que tanto o Yuri quanto o Ellen vão estar selecionando aqui para eu estar respondendo para vocês, tá? Eles estão dando um show aqui nos bastidores. Por isso que eu estou chique, assim, com perguntinha aqui na tela. Então, aproveitem. Então, essas estratégias de enfrentamento vão ser sempre esses esforços cognitivos para lidar com as situações estressoras. Então, tem uma situação estressora e eu acabo tendo uma forma de lidar com aquela situação estressora ou com determinadas situações estressoras do mesmo grupo que me ativem de certo modo. Porque a gente tem que entender o seguinte, situações ambientais vão me ativar. E aí, quando me ativam e pego ali na minha crença central mais desfuncional, eu sofro. Só que eu vou ter estratégia de enfrentamento para lidar, para tentar não ativar a minha crença central. Porque quando ativa, eu funciono, penso, sinto segundo a minha crença. Então, quais são as estratégias de enfrentamento segundo o Westbrook 2011? Eles pontuam em oito, tá? Oito estratégias de enfrentamento. Primeiro, seria uma estratégia de resolução de problemas. Se a gente fosse pensar, seria uma estratégia mais funcional. Tenho um problema, vou enfrentar meu problema, vou resolver meu problema. Ponto final. Mas muitas vezes a gente vem e entra naquele processo de fuga, esquiva, então, ficar aqui na evitação. Vou evitar enfrentar esse problema. Vou ficar me esquivando do problema. Tem pessoas que às vezes simplesmente se afastam, outras ficam em confronto, outras ficam com muito autocontrole, né? Outras têm muita aceitação da responsabilidade. Eu entendo que eu tenho responsabilidade nesse processo. Outras vão buscar suporte social e outras vão ficar sempre fazendo essa avaliação positiva. Então, existem estratégias de enfrentamento, né? O Beck também pontua três estratégias. Acho que eu coloquei aqui a seguir, não tenho certeza. Coloquei, depois eu volto lá. Deixa eu voltar lá, é pronto. Então, eles falam que existem essas formas de enfrentar, De coping, de lidar com as situações que estão acontecendo. E aí, vocês, como é que vocês geralmente funcionam? Eu vou até contar pra vocês um pouquinho como eu funciono. Eu sou muito assim, eu tenho um problema, eu quero resolver. Resolvo logo. Porque se eu não resolver o problema, eu fico assim na minha cabeça, só pá, 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 pá. E pode até ativar uma crença minha de tipo, e se eu não fizer logo? E se eu não der conta? Eu tenho que fazer logo. Até pra me livrar. Então, muitas vezes isso é positivo, mas às vezes pode ser disfuncional. Entendem? Então, mesmo quando a gente tem uma estratégia que é positiva, dependendo da forma que ela surge na nossa vida, se for muito exagerada ou demasiada, pode também nos atrapalhar. Então, fiquem atentos. Porque às vezes a gente pode estar olhando aqui o paciente que aparentemente funciona super bem, ó, massa, super saudável. Mas às vezes um excesso também pode estar trazendo algo que a gente pode se preocupar. Então, se é uma pessoa que quer resolver tudo, toda hora, tudo, toda hora, vamos prestar atenção também, certo? Então, fiquem ligados nisso aí. Esses oito pontos, isso aqui vale a pena vocês tirarem o print pra guardar. Outra, outra pergunta. Outra pergunta, se queremos, ó, aqui na tela. Cadê? Boa noite. Com crianças pequenas, seis anos, conseguimos trabalhar os pensamentos automáticos? Sim! Gente, é muito fácil trabalhar pensamento automático com criança. É a parte mais gostosa da terapia, é muito fácil. É só a gente perguntar pra eles, o que que passou na sua cabecinha? Qual a chuva de 10 que você tá tendo? O que que você achou sobre isso? Então, é muito fácil. Eles se expressam super bem. Na verdade, o que eu percebo que tanto crianças, às vezes até adultos também, tem dificuldade, às vezes, de diferenciar o pensamento da emoção. Eu sei que parece até óbvio, mas às vezes as pessoas falam, eu pensei que eu tava triste, eu pensei que eu tava com raiva, eu pensei que eu tava bravo. Mas a gente tem que explicar que bravo é uma emoção e que você sentiu raiva, mas que talvez teve algum pensamento ou alguma coisa aí que surgiu por trás. Então, às vezes, as crianças muito pequenas podem ter dificuldade pra nomear bonitinho em uma frase um pensamento automático, mas é bem fácil da gente captar com crianças o que é que elas interpretaram das situações. Porque não precisa pensar necessariamente em um pensamento automático, mas lembra daquele conceito de interpretação da situação? Então, eu sinto raiva, mas eu interpretei essa situação ou como ameaçadora, ou como ansiogênica, etc, etc, etc. Então, a gente tentar pegar essa interpretação com as crianças é bem bacana. Um exemplo que a gente pode trabalhar pensamento automático com criança, que é muito fácil, eu uso muito máscaras das emoções pra colocar e depois que situação faz você se sentir assim? E o que você pensou nesse dia? O que você achou disso? Mas também uma coisa bem legal de fazer é mostrar cenas de filme que as crianças gostam. Por exemplo, se a criança é fã da Frozen, da Elsa, coloca o filme da Elsa e começa a perguntar o que aconteceu, por que você acha que ela se sentiu assim, o que você acha que ela vai resolver o problema, o que você acha que ela pensou. Então, a gente pode ir trazendo essas sacadas. Criança muito pequenininha às vezes pode ter dificuldade com os termos, mas a compreensão existe. Então, utilizando metáforas é bem fácil de a gente trabalhar o modelo cognitivo com as crianças. Na verdade, eu fui por isso até que eu me apaixonei tanto pela TCC, porque ela tem uma teoria robusta e ela é muito fácil de explicar para os pacientes. Às vezes, por parecer tão fácil, as pessoas erram utilizando, porque parece tão simples. É claro que a gente tem uma gama de questões, de técnicas e questões científicas que a gente precisa levar em conta. de teoria. Mas é muito simples de forma geral o modelo cognitivo de compreensão. Então, por ser tão simples, algumas pessoas às vezes aplicam de forma errada, porque não levam em consideração outros contextos e acabam usando técnicas isoladas. Mas explicar o modelo cognitivo por meio de metáforas para as crianças é muito bacana, é muito gostoso. E foi um dos grandes motivos que eu me apaixonei pela TCC, porque eu percebia que os pacientes se identificavam, era palpável, era compreensível. desde uma criança de 3 anos de idade até um idoso. Então, é muito fácil de compreender. Então, esse exemplo de matrioscas aqui, de bonequinhas, é bem legal para a gente explicar, por exemplo, para criança. Com adulto, eu gosto muito de explicar com a árvore, mostrando a raiz, o tronco, a copa da árvore, tá? Então, espero que eu tenha respondido. Temos outra pergunta. Para identificar as crenças centrais, é necessário testes psicológicos ou só com a entrevista clínica conseguimos identificar? Gente, não precisa de teste psicológico, só com a entrevista clínica, com a conversa, com o que você vai percebendo nos pacientes pelo próprio funcionamento psicológico deles, tá? Então, é bem fácil de identificar isso aqui. Por isso que é importante fazer uma conceitualização do caso, já já vou falar sobre isso também. Então, vamos falar sobre as estratégias de enfrentamento. Queria ver esse slide maior que assim eu não consigo ler. Obrigada. Então, o Beck, ele pontuou três estratégias de enfrentamento, tá? Estratégia de manutenção, de oposição e de evitação. Então, o que seria estratégia de manutenção? São todos aqueles comportamentos que eu tenho para apoiar minha crença central. Então, de forma inconsciente, eu me comporto de uma forma que eu acabo mantendo a minha crença central. Então, se eu tenho uma crença central de desvalor, eu acabo tomando decisões e levando minha vida de uma forma que mantenha a minha crença central sem eu nem perceber. Por mais que eu reclame dela, eu só faço coisas que mantenham a minha crença, tá? Estratégias de oposição. Eu vou ter comportamentos para eu tentar provar que a minha crença é errônea, do tipo, ai, ninguém me ama, então eu vou agradar todo mundo para me sentir mais amado, por exemplo. Estratégias de evitação. Então, eu vou fazer de tudo para não ativar a minha crença central. Vou fazer um monte de coisa para não ativar de forma nenhuma para não sofrer. Então, eu vou estar evitando aqueles pacientes mais evitativos. Então, são basicamente três estratégias que o Beck pontuou em 2011. E aí, chegamos num ponto super importante da gente falar que é a conceitualização do caso. Eu sei que gera muitas dúvidas, muita gente me pergunta diariamente nas redes sociais, no Instagram, principalmente. Eu quero até dizer para vocês que a gente tem um episódio no nosso podcast só sobre conceitualização, que ele é muito bacana. Vou ver se eu faço até outra live aqui no YouTube para a gente falar só sobre a conceitualização. Mas, eu estava olhando para o lugar errado. Mas, eu quero explicar para vocês um pouco sobre o que é essa danada dessa conceitualização. A conceitualização do caso, ela é algo imprescindível para o trabalho na TCC. Eu vejo muitos psicólogos aplicando técnicas isoladas da TCC ou pegando esse modelo conceitual aqui que eu estou falando para vocês das crenças, dos níveis de crenças, e não fazendo a conceitualização do caso. Então, é a mesma coisa que você não está fazendo. Porque é a conceitualização do caso que torna a TCC a TCC. Então, é a conceitualização do caso que vai ampliar o olhar do terapeuta para o paciente. É a conceitualização do caso que vai fortalecer a relação terapêutica. É a conceitualização do caso que vai fazer com que o processo tenha sucesso. É através da conceitualização do caso que você vai identificar as crenças centrais. Não é por meio de testes psicológicos, e sim da conceitualização do caso. Porque quando você para para conceitualizar o caso, você vai ter um mapeamento do seu paciente, onde você vai conseguir compreender melhor e juntar todas as peças do quebra-cabeça. É como se você tivesse um quebra-cabeça do seu paciente, você vai montando na conceitualização do caso. E aí você começa a ter uma compreensão muito mais acurada do seu paciente, entendendo como tudo acontece. Então, o que é que é conceitualizar um caso que a Ana Carla está falando? Envolve desde a gente colocar todas as informações do caso ali, como a gente também fazer o plano de intervenção e de tratamento. Então, vai ampliar o olhar. Eu bato muito nessa tecla porque uma conceitualização bem feita amplia o olhar terapêutico do caso e possibilita uma terapia de sucesso. E aí também possibilita empatia. porque quando a gente conceitualiza o caso, tem uma conceitualização lá grandona que eu vou colocando tudo, mas eu trago também diagramas e ela mais simplificada para os meus pacientes compreenderem seu próprio funcionamento, para os pais dos pacientes compreenderem o funcionamento de seus filhos. E isso gera mais empatia porque eles vão entender os porquês, eles vão entender as conexões, eles vão entender o que é que acabou influenciando para a pessoa ser daquela forma, como determinada crença surgiu, como aquela crença impacta em como a pessoa se comporta, pensa e sente. Então isso tudo é muito complexo. Então o que é que é a conceitualização do caso em um resumo? É um mapeamento do seu paciente que vai te ajudar a fazer um plano de intervenção. Então a conceitualização de caso é algo muito, muito importante na terapia cognitiva comportamental e nas terapias cognitivas de forma geral, né? Então, o que é que a gente coloca nessa conceitualização? Existem vários modelos, mas o modelo clássico do Beck, que seria um diagrama simples, seria basicamente colocar a história relevante da vida do paciente, então um resumo. Então quando você está construindo a conceitualização, que você vai conectando os pontos, vão surgindo insights na sua cabeça sobre a atuação do caso e vão surgindo várias ideias. Então primeiro lá, informações relevantes da infância. Depois a gente vai pensar no problema atual. Então, essa história de vida e esse é o problema atual que um paciente tem. E depois a gente pode até conceitualizar a família também. O Beck fala muito sobre a importância de trazer essa terapia sistêmica, né? Também conceitualizar a família quando possível. Então, como que são as crenças desses pais? Como que esses pais impactam no meu paciente? Mesmo sendo adulto, tá gente? Como é que essa história familiar, transgeracional, acabou impactando também no meu paciente, esse estilo familiar de convivência? E além disso, a gente precisa colocar lá isso que eu estou falando para vocês do sistema de crença. como que é a crença intermediária que meu paciente tem? Qual a crença central que eu identifico? Então, ele age de determinada forma. Para age de determinada forma, qual a base de crença central que eu percebo? Quais são as crenças intermediárias, os pensamentos automáticos? E a gente vai colocar lá situação número 1, qual foi o pensamento automático, qual foi a emoção, qual foi o comportamento, qual foi a reação fisiológica, qual a crença central que está por trás? Então, a gente vai mapear todo o sistema de crença na nossa conceitualização. E a partir daí, a gente vai fazer todas as conexões e vai perceber quais são as situações que ativam o meu paciente com essa crença. Como ele geralmente tem modo de enfrentamento. Então, a gente vai meio que mapeando o que o nosso paciente traz. E a conceitualização, ela nunca vai estar pronta em uma única sessão. Ela vai sendo construída de acordo com o que a gente vai acompanhando do caso. Então, é algo muito rico e muito essencial da terapia. A gente precisa sentar e conceitualizar o caso. Então, até com crianças também, a gente pode mostrar a conceitualização em formatos de mini formulações. Situação tal, gerou um pensamento tal, gerou emoção tal, você se comportou tal. E a gente pode trabalhar até a habilidade social ali para resolver o problema, como seria outra forma que você resolveria essa situação. E aí, aos poucos, a gente vai fazendo essa reestruturação cognitiva. Reestruturar cognitivamente é a gente conseguir fazer uma mudança no sistema de crença. E a gente só consegue fazer uma mudança no sistema de crença quando a gente treina o paciente a pensar e agir de formas diferentes. Então, é tudo bem complexo que vai se completando. A conceitualização de caso é algo que a gente precisa de fato se debruçar, se dedicar e gastar um tempo suficiente para poder desbravá-la e deixar bem assertivo para o nosso caso. Então, não negligencie isso aqui. A gente pode até fazer um outro aulão sobre a conceitualização. Já anota aí. Temos perguntas. Chique, chique, chique. Está aparecendo. Como psicoeducar crianças em relação às distorções cognitivas? Gente, a gente precisa mostrar às crianças que nem tudo que a gente pensa é verdade. Eu costumo dizer para elas assim, a tia tem um segredo. E eu vou te contar uma coisa que você sabia que nem às vezes todos os adultos sabem. Você sabia que nem tudo que a gente pensa é verdade, que muita coisa que a gente pensa é falso? Porque a gente tem a mania de pensar e achar que o que a gente pensou é 100% verdadeiro. Por exemplo, se eu olhar para você e disser assim, ou você olhar para mim e disser assim, tia Ana, você é uma cobra. Tia Ana, você é uma cobra. Tia Ana, você é um elefante. Tia Ana, você é uma girafa. Eu vou me tornar uma girafa? Eu vou me tornar uma cobra? Eu vou me tornar um elefante só por conta da força do seu pensamento que disse que eu era? Então, nem tudo que a gente pensa é verdade. Eu começo até com a brincadeira. E aí, a gente pode utilizar verdadeiro do tipo, eu pensei que minha mãe não gostava de mim porque ela chegou em casa e não me deu um beijo. Ué, mas será que sua mãe não achou que você estava dormindo? Ué, será que ela ficou com medo de te acordar? E a gente pode começar a levantar outras possibilidades para mostrar que aquele pensamento ali não faz tanto sentido, tá? Então, é mostrar que nem tudo que a gente pensa é verdade e que um pensamento pode ser sim mentiroso, falso e nos enganar, né? Então, eu acho que essa é a principal sacada. Então, a gente pode utilizar metáforas, trazer exemplos da vida deles, fazer até algumas encenações, eu gosto muito de brincar com os pacientes e eu acho que a grande sacada com criança também é a gente ser bem expressivo, sabe? Até para chamar a atenção deles mesmos. Então, é bem fácil a gente falar sobre distorção cognitiva. Eu também gosto muito da metáfora dos óculos, né? Que a gente tem uma lente aqui, eu estou sem meus óculos aqui, eu tenho uma caixinha ali de óculos, então eu tenho uma lente aqui de óculos, tá? Então, o mundo é dessa forma aqui, transparente. Mas se eu tiver uma lente rosa, eu vou ver um mundo com a lente cor de rosa. E não quer dizer que o mundo é rosa, é a lente do meu óculos que é rosa, mas se eu troco de lente eu vou ver de outra forma. Então, a gente também pode usar a distorção cognitiva como lentes coloridas. Então, eu tenho uma lente que me faz ver o mundo de uma forma, se eu coloco outra lente eu vou ver o mundo de outra forma e por aí vai. E nem sempre, por exemplo, o mundo não é rosa, o mundo é transparente. Então, se eu estou com a lente cor de rosa significa que eu estou vendo o mundo de uma forma que não é 100% real. Então, as distorções cognitivas podem ser associadas a cada uma dessas lentes de óculos também. É uma dica. A Ana Carla dizendo acho que eu tenho catastrofização positiva, sempre acho que vai dar sempre tudo muito certo. Mas o que eu imagino existe essa forma positiva? Então, não seria uma distorção, porque a distorção geralmente traz sofrimento para a gente. Então, distorção cognitiva é quando tem uma base disfuncional de crença que faz a gente sofrer. Obrigada por compartilhar, viu? Ana, ela é minha xará e aluna do nosso curso de TCC Infanto Juvenil. Uma super querida. Inclusive, ela, num quiz, ganhou um prêmio, teve uma colocação super bacana, veio aqui na clínica, pena que eu não consegui te conhecer. Mas, obrigada pela participação. Um beijo. Então, gente, temos as perguntas? Tá. Então, aplicar técnicas em TCC sem conceitualizar o caso é um dos principais erros clínicos que as pessoas acabam cometendo na prática da TCC. Eu vejo muita gente, eu digo porque eu dou supervisão, tem os cursos de TCC Infanto Juvenil. Se vocês não conhecem, gente, a gente no Psicologia destaca que tem o curso de TCC Infanto Juvenil, temos o curso de TARE aplicado a TCC também. A gente vai ter, inclusive, um lançamento em agosto. Em agosto. Fiquem ligados nas nossas redes sociais. Mas a gente sempre também está disponibilizando muito conteúdo gratuito aqui no YouTube, no nosso podcast, no nosso Insta. Então, acompanha, porque o nosso conteúdo gratuito já é praticamente um curso. Tenho certeza que vai ajudar muito vocês. Mas, voltando. Então, aplicar a técnica sem conceitualizar um dos principais erros. Voltando, eu estava dizendo que eu tenho muitos alunos supervisiono muitos casos e eu vejo muitos Psicis que têm formação em TCC que não conceitualizam o caso. Tem que conceitualizar o caso. Sem conceitualizar, você vai estar só aplicando técnicas isoladas. Você precisa fazer uma conexão disso tudo para ampliar o seu olhar terapêutico, para te fortalecer enquanto terapeuta, para fazer você se sentir cada vez mais seguros. Porque a insegurança vem muitas vezes e a gente não está aplicando a técnica corretamente, a gente não está seguindo a risco que é necessário fazer. Então, conceitualizem o caso. Vocês vão sair aqui dessa aula hoje sabendo, tem que conceitualizar, tem que conceitualizar, porque eu pego muito no pé em relação a isso. Acho que eu já falei da conceitualização? Isso. Isso. Então, existe uma gama de técnicas na terapia cognitivo-comportamental, tá? Eu falei das tarefas de casa. O RPD é uma técnica muito conhecida na TCC, que é o registro de pensamentos diários. O que é que significa isso? Não tem o nosso sisteminha aqui de crenças, pensamento automático. A gente vai pedir para o paciente fazer um rastreio dos pensamentos automáticos na rotina dele. Então, ele vai registrar lá para a gente a situação que aconteceu, qual pensamento que ele teve, qual foi a emoção, ou de 0 a 10, o quanto ele acreditou naquele pensamento ou de 0 a 100, numa escala, porque a gente pede muito para o paciente dar esse feedback. De 0 a 10, o quanto você acreditou? De 0 a 10, o quanto você achou que isso realmente seria real? Então, situação, pensamento, de 0 a 10, o quanto eu acreditei no pensamento, emoção, de 0 a 10, o quanto eu senti isso. E aí, na terapia, a gente vai fazer junto com o paciente uma reavaliação daquela situação, como seria uma outra forma de enxergar aquela situação, sem distorção, que distorção estava ali por trás, e de 0 a 10, o quanto que faz sentido ou não, depois de a gente reavaliar. Então, a gente passa muito esse registro para casa para treinar os pacientes mesmo no início da terapia, a eles reconhecerem os pensamentos automáticos disfuncionais e funcionais e as respostas negativas. Então, eu sempre peço no início para os pacientes registrarem só o que não foi legal na semana, o que não tiver legal anota para mim. Então, antes eu utilizava uma tabela no papel, tipo uma agendinha para fazer, mas hoje existe um aplicativo que é bem famoso, não sei se vocês conhecem, se chama Cogni, C-O-G-N-I, Cogni, e lá o paciente pode registrar tudo no aplicativo e um dia antes da sessão manda o relatório para a terapia para a gente poder trabalhar. Se eu faço com todos os pacientes, eu faço uma agendinha da terapia, chega um ponto que eu não faço mais porque eu percebo que os pacientes já estão tão psicoeducados que já conseguem perceber, às vezes já conseguem reestruturar sozinhas, porque o RP dele é muito importante para nos ajudar na reestruturação cognitiva, porque a gente vai rastrear os pensamentos disfuncionais, as reações emocionais disfuncionais, os comportamentos disfuncionais, e a gente vai trabalhar em cima deles na sessão, porque o que acontece? Como eu falei que a terapia muitas vezes é um espaço de tempo muito curto, 50 minutos na semana, se acontecer algo, sair da terapia agora, aconteceu algo comigo agora, daqui a uma semana eu posso não me lembrar mais ou não trazer aquela intensidade emocional que eu senti na hora e aí o paciente às vezes negligencia, não vou falar mais para o psicólogo, já está tudo resolvido. E aí quando está lá no RPD, a gente pega como se fosse a emoção do momento que o paciente teve, então é bem importante. Então algumas outras técnicas em TCC. Temos pergunta? Tá. Vou aproveitar enquanto a minha pergunta chega na tela chique. o que fazer quando os pacientes não fazem este rastreio sobre os pensamentos? Perceba o que passa para os clientes, mas muitos não fazem a realização. Lê mesmo no Cogni. Eu também. Eu também percebo que às vezes eles não fazem. E aí tem dois passos. Um, a gente tentar reformular com o paciente ali a importância daquele rastreio e a gente tentar explicar, psicoeducar, ou muitas vezes também não insistir. Porque eu acho que se o paciente também não está muito disponível a gente precisa entender que nem todo paciente vai se adaptar a todas as tarefas de casa. Mas, sempre que possível, a gente reformular aí aquele contrato de, como eu posso falar, do compromisso com a terapia. Mas eu também tenho muitos pacientes que também não se adaptam a algumas tarefas de casa e aí a gente precisa inventar uma nova forma do paciente conseguir se adaptar. Por exemplo, eu já tive paciente que não conseguia registrar de jeito nenhum no RPD e a gente criou uma conta na rede social e ele ficava postando na rede social. Funcionou. Então a gente pode tentar criar estratégias que se adaptem melhor à vida do paciente e a gente esgotar essas possibilidades utilizando a nossa criatividade e utilizando também o interesse dele para que ele se envolva com aquilo. Porque às vezes também o não preencher o RPD pode ser uma estratégia de enfrentamento de evitação. Então eu não acho que é sempre que a gente precisa desistir. dizer, ah, então tá bom. Então a gente também precisa avaliar o que está por trás do paciente que se nega a fazer todas as tarefas de casa. Porque pode estar num modo de evitação mesmo, de entrar em contato com as questões. Estou olhando para o lugar errado. E aí a gente precisa ficar olhando também o que está por trás. Então avalie isso. Mas a depender do paciente a minha recomendação seria não insistir, mas aí ao mesmo tempo você tem que ver se ele não está sendo evitativo. Então é muito difícil dar uma resposta generalista sem conhecer do caso. Mas a minha resposta final seria tente de outras formas mais lúdicas que acessem seu paciente. Que fique mais fácil para ele. Então como eu falei, criar perfil na rede social se for um adolescente, pedir para ele mandar no WhatsApp ou não sei, anotar no bloco de notas, que não seja o cognitivo, que não seja aquilo completão, mas pelo menos as situações ou as emoções piores, anotar no papel, enfim, ver o que pode ser de mais funcional. Temos outra pergunta. Essa conceitualização, Gisele Santos está perguntando, essa conceitualização, nós mostramos ao paciente tipo um papel ou dispositivo ou é falado? Existem formas de a gente fazer a conceitualização. A minha conceitualização é completona, grandona, mas eu trago recortes dela para os meus pacientes em formato de diagrama de conceitualização, que vocês acham esse diagrama facilmente em qualquer livro de TCC. Então, muitas vezes eu mostro o diagrama aos pacientes ou às famílias dos pacientes para mostrar o funcionamento e as conexões quando eu percebo que eles estão prontos para receber essas informações, tá? Eu não vou em primeira ou segunda sessão levar, tipo, bah, né, para o paciente, mas a conceitualização ela é importantíssima de ser mostrada para o paciente para gerar empatia, para gerar com que ele se sinta ativo na terapia, que ele compreenda melhor e vai... As pesquisas mostram que isso traz muito resultado para a terapia, eles compreenderem por que eles são daquela forma, compreenderem por que aquilo acontece daquela forma, tá? Então, isso faz a diferença, sim. Então, pode ser falado, pode ser mostrado, às vezes eu desenho aqui na minha lousa, então, cada paciente vai exigir da gente um terapeuta diferente, né? Eu costumo falar isso. Então, nem sempre o que funciona com um paciente vai funcionar com outro, mas sim, é mostrado ao paciente. Você pode falar, escrever, fazer um recorte da sua conceitualização, mostrar o diagrama, você vai entender qual o melhor formato para cada paciente. Então, existem várias... Posso continuar? Então, existem várias técnicas, né? Falei, tem certa descendente, questionário socrático, que você vai induzindo o paciente a chegar nas soluções, identificação das distorções, análise de vantagens e desvantagens das situações, pizza das responsabilidades, né? Porque a gente sempre fala que cada um... Existem várias responsabilidades na situação, nem sempre a sua sua, então, vamos pensar aqui, tem um problema. Ah, tá, esse problema aqui, eu tive três fatias de responsabilidade, mas a minha mãe teve uma, mas o clima teve outra, então, a gente vai vendo quem que tem cada responsabilidade para a gente também trabalhar, né? Essas questões. Exposição com os pacientes, que é bem importante, trabalhar habilidades sociais, etc. Existe uma gama, uma série de técnicas e eu estou trazendo para vocês mais de uma forma geral, porque não daria tempo da gente aprofundar em todas, mas só para vocês entenderem que envolvem tanto técnicas cognitivas como comportamentais. A exposição é uma técnica muito conhecida, muito falada no TCC, que lá atrás, há muito tempo, foi muito criticada, né? Mas eu acho que hoje ela é usada em larga escala. Então, a exposição, ela consiste em expor gradativamente um paciente ao estímulo temido para fazer com que ele se sinta confortável com aquele estímulo e aos poucos ele comece a reestruturar cognitivamente a forma que ele começou a introduzir o significado daquela situação. Então, por exemplo, se uma pessoa tem uma fobia a palhaço, né? Então, a gente começa falando sobre o assunto, desenhando sobre o assunto, imaginando o assunto, faz uma escala de 0 a 10, o que é que dá mais medo. Então, pensar, ver um nariz de palhaço, sei lá, até chegar ao item mais temido, só que não é tipo assim, a pessoa tem medo de palhaço, bum, vou levar o palhaço, não é isso? A gente vai começar quando a pessoa vai se sentindo confortável com o estímulo, pula para o próximo, pula para o próximo, tá, tá, até chegar lá e é bem sutil, tá, gente? Tudo com muita responsabilidade e com bem embasado. E aí, eu quero trazer para vocês algumas referências clássicas em TCC para vocês estudarem, se aprofundarem mais. Eu falei desse livro de terapia cognitivo-comportamental, teoria e prática da Judith Beck. Na verdade, esses dois aí são os mesmos, gente, eu percebi que eu coloquei o mesmo, só muda a edição. Esse da capa amarela é uma edição mais antiga, desse da capa verde, esse da capa verde é a revisada, é o mais atualizado. Foi um errinho meu aí, é o mesmo livro, tá, o primeiro e o segundo, só que o primeiro é o mais novo. Esse outro também aprendendo a terapia cognitivo-comportamental, ele tem uma linguagem muito simples, então eu acho que isso aqui também é muito bacana. E temos mais uma página de referências. Aprendendo a terapia cognitivo-comportamental mais um e técnicas de terapia cognitiva. Então algumas referências mais facilmente vocês acham muita coisa no Google. Temos pergunta! No caso de crianças, mostramos a conceitualização aos pais? Sim! E também a gente pode fazer mini-formulações com as crianças, tá? É muito difícil de uma criança compreender uma conceitualização complexa, mas a gente pode fazer recorte da conceitualização de mini-formulações e mostrar pra elas, tá? Então as crianças também precisam entender como elas funcionam, mas com a linguagem adequada pra elas, utilizando metáforas e mostrando em recortes pequenininhos da conceitualização. Então é isso, gente! Espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula, o aulão de destaque sobre terapia cognitivo-comportamental. Se você gostou, já deixa o seu like aqui pra gente, um recadinho pra mim, porque pra mim é muito importante. Eu adoro essa interação, né? Então pra mim ela é muito importante. Se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, se inscreve e... Oi? Ativa o sininho de notificação. A Ellen tá me dando a pesca aqui. Gente, eu tô aprendendo a ser youtuber, tá? E aí eu também quero dizer pra vocês que sugestões de novos temas pra aulão, deixem aqui nos comentários. A gente conversando aqui, eu já percebi a necessidade de a gente ter um aulão de conceitualização pra ficar bem claro pra vocês. Então já vou marcar aqui com o pessoal o mais breve que a gente conseguir. E outros temas que vocês tiverem dúvidas, deixem aqui, fiquem ligados nas nossas redes sociais. Breve a gente tem lançamento também do curso. Breve não, né? Vai ter mais de um mês aí, mas fiquem ligados. A Ellen já colocou que eu não sei, mas ela sabe. Agosto. Agosto, eu não sei a data. E temos outra pergunta. Estou na segunda sessão e não estou conseguindo acessar as crianças dela. Aos poucos vai vindo. Calma, sem pressa. Segunda sessão é muito cedo. Então segunda sessão você ainda está construindo essa relação terapêutica. Segunda sessão você ainda está compreendendo o funcionamento do paciente. Então às vezes a gente pode criar uma hipótese na primeira e na segunda sessão e ela não se confirmar ao longo das sessões. Porque no início da terapia os pacientes também podem não se sentir 100% confortáveis, alguns, para se exporem completamente, para trazer tudo completamente. Então calma, sem pressa. Se você reconhecer pensamento automático já está indo. Então primeiras sessões relação terapêutica, reconhecer o funcionamento do paciente, reconhecer pensamento automático e aos poucos você vai fazendo essas conexões. Respira fundo que dá tudo certo. Segunda sessão muito cedo. Então na segunda sessão a gente precisa pensar em fortalecer a relação a dia de terapeuta paciente e pensamento automático. Então é isso aí. Explicar o modelo cognitivo. Tem algo em comum, mais uma pergunta de Gisele Santos, que eu não estava lendo os nomes, ela estava aqui brigando comigo. Gisele Santos, tem algo em comum que podemos perceber no paciente para definir quando ele está pronto para iniciarmos a exposição, por exemplo, um paciente que tenha medo específico de animal. Gente, quando ele está pronto do primeiro estímulo você pode passar para o próximo. Quando aquele estímulo que não gera mais ansiedade está ok, não gera mais ansiedade no caso, que gerava ansiedade está ok, a gente passa para o próximo. Então, por exemplo, um paciente que tem medo de cachorro, a gente vai começar desenhando o cachorro, vendo o desenho de cachorro. Se ele está ok com esse estímulo a gente vai para o próximo estímulo da lista porque primeiro, antes de a gente expor, a gente tem que fazer uma hierarquia da exposição. Então, como se fossem 10 graus. O que eu me sinto mais confortável? Ah, fala o nome cachorro. Tá. Qual o próximo? Vê um desenho de cachorro. Qual o próximo? Vê um desenho animado de cachorro. Qual o próximo? Vê um vídeo de um cachorro. Qual o próximo? Escutar o latido bem alto de um cachorro. Qual o próximo? Vê um pitbull latindo no YouTube. Qual o próximo? Vê um pet fofinho. Esqueci o nome daquelas raças. Como é? Yorkshire. Tá. Shih Tzu. Vê de longe. Depois. Tocar. Depois. Escutar ele latindo. Então, você vai fazer uma hierarquia com o paciente e quando ele estiver confortável com aquele item primeiro, você vai para o próximo. Depois vai para o próximo. Então, isso pode demorar muito ou pode ser rápido. cada paciente vai ter um tempo dele e a gente precisa respeitar. Porque se a gente for muito apressado expor algum item que ele ainda não está pronto, você pode cometer um grande erro e deixar seu paciente ainda mais desconfortável e sofrendo bastante. Então, é preciso ter muita responsabilidade para aplicar a técnica de exposição e sempre fazendo uma reestruturação cognitiva por trás. Isso é bem importante também. Fal Ribeira. Muito boa, Ana. Gostei muito. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, obrigada. O L da Aula Maravilhosa só amou. Obrigada. Rebeca, excelente. Obrigada. Obrigada, obrigada, obrigada. Mônica, como sempre, muito boa a aula. Eu só quero agradecer a todos vocês que estão aqui. Rafaela, amo muito sua didática. Obrigada, gente. Obrigada. e continuem nos acompanhando aqui no YouTube, tá? O nosso YouTube está com esse novo projeto de Ao Longe e Destaque, né? E eu estou muito feliz. Estou feliz que vocês estão aqui comigo. Eu estou vendo que tem um monte de gente que eu não sabia quem estava. Minha crença disfuncional, distorcida, que não ia ter ninguém foi por água abaixo. Temos coro. Adoraria a aula de conceitualização cognitiva. Está certo, Rita. Está anotadíssimo. Eu acho que é bem necessário a gente ter, né? E, gente, quem ainda quiser saber sobre conceitualização, a gente tem lá o podcast no nosso Spotify. Não é só no Spotify, a gente tem várias plataformas de podcast. Vocês podem escutar que tem um episódio já sobre conceitualização que ele é muito bom, tá? Mas a gente vai preparar assim essa aula para o próximo aulão. Então, mais uma vez, obrigada a todos. Boa noite. Beijo em todo mundo e a gente se encontra nas redes sociais. Continue nos acompanhando.